E entre isso, aula, fazer exercício, explicar que isso pode virar uma opção, uma coisa era uma noite de 3 horas, que com intervalo dava 2 horas e 40. Aí eu fui pra casa, eu falei, cara, o que que eu fiz, mano? E eu, porra, sabia Ibovespa de frente pra trás, de trás pra frente, de frente pra trás, de trás pra frente. Eu me arrependo até hoje, eu escrevi um livro em uma noite. Como assim? Boa noite. Aí eu botava entre parentes, os alunos vão responder boa noite. Eu juro, eu me arrependo de jogar nisso. Agora, aí eu botava assim, agora eu vou falar, meu nome é Alexandre Cabral, eu fiz economia na FRJ, em BN derivativos na USP, eu escrevia quem era eu. Pra você, Renan. De tanto medo que eu tava dessa aula. Agora vamos dar o exemplo do futuro de Ibovespa. Eu não lembro o número da época, vamos dizer que é 110 mil. Eu falava, agora você vai dizer, quem comprar o índice a 110 mil... Eu escrevi, eu devo ter dado umas 12 páginas. Eu juro que é verdade. Umas 12 páginas. E tinha um PowerPoint que ele já tinha me entregue.